Daniel Alves tem dívida de mais de R$ 12 milhões com o Tesouro Espanhol em forma jornal. Segundo publicação do El Confidencial, o jogador brasileiro tem problemas financeiros e fechou empresas do país europeu nos últimos anos. Daniel Alves está preso em Barcelona desde o dia 20 após acusação de agressão sexual.